E ainda falando sobre Deolane, porque há outro crime aí, há outra suspeita sendo investigada agora. Você viu, durante o tempo em que ela ficou presa na colônia penal lá de Recife, que muita gente ficou na porta, era gente com cartaz, gente fazendo festa. E o que é que está sendo investigado? Isso investigado pelo Tribunal de Justiça lá de Pernambuco. É porque o Tribunal apontou que houve pagamento para que essas pessoas ficassem ali fazendo aquela festa, ficassem ali demonstrando apoio a Deolane, ficassem fazendo pressão contra a Justiça. Então está sendo investigada essa possibilidade. A Deolane, como eu falei, já está sendo investigada por conta de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. E agora a família dela também está aí nessa suspeita de ter pago esses manifestantes para ficarem ali em frente à colônia penal feminina lá de Recife. E tem, inclusive, até o preço. Segundo aqui a nossa matéria da coluna na mira, eles receberam por volta de R$ 300 cada um para ficar ali fazendo aquela algazarra em frente à colônia penal. O desembargador Eduardo Maranhão, que foi quem determinou, inclusive, que a Deolane voltasse para a prisão naquela situação que ela saiu, descumpriu a medida cautelar, já foi logo falando para a imprensa coisa que ela não devia fazer, ele também falou sobre esse assunto, dessa suspeita de pagamento para as pessoas ficarem ali. Ele destacou que o financiamento dessas manifestações por familiares da Deolane demonstrava a total inconveniência de sua permanência na unidade prisional, levando a sua transferência. Então, o que justificou-se a transferência dela para a Buíque, para a Grécia de Pernambuco, exatamente por isso. Viu que ali, que esses pagamentos estavam realmente fazendo pressão na justiça, causando um alvoroço ali na cidade. Foi por isso que ela foi transferida para essa penitenciária em Buíque, fica a quatro horas de Recife. Então, é isso. O desembargador ainda mencionou relatórios e imagens que mostravam familiares da Deolane oferecendo dinheiro para que as pessoas se concentrassem na frente do presídio. Testemunhas ouvidas, né, também disse que viram a irmã dela distribuindo esse dinheiro para alguns participantes para tentar criar essa pressão pública sobre o sistema judicial. Tchau!